Olá, amantes da harmonia verde e entusiastas da decoração natural. Sejam bem-vindos ao nosso canal Andicas de Jardinagem. Hoje, vamos explorar o emocionante mundo das ideias de decoração com plantas, transformando seus espaços em oásis de frescor e beleza. Se você busca maneiras criativas de incorporar o verde à sua casa, este vídeo é para você. Prepare-se para inspiração e dicas que trarão a natureza para mais perto do seu dia-a-dia. Sem mais delongas, vamos começar a decorar com vida. Ideias de decoração com plantas 1. Paredes verdes Transforme uma parede sem graça em uma obra de arte verde. Utilize suportes verticais para pendurar uma variedade de plantas, criando um visual deslumbrante e revitalizante. 2. Terrários criativos Crie terrários em recipientes únicos, como jarros de vidro, globos de vidro ou até mesmo em lâmpadas antigas. Adicione diferentes suculentas e cactos para uma decoração de baixa manutenção. 3. Prateleiras de plantas Instale prateleiras flutuantes e exiba sua coleção de plantas em diferentes alturas. Isso não só adiciona um toque verde, mas também cria um visual dinâmico e interessante. 4. Jardim de ervas na cozinha Transforme sua cozinha em um oásis culinário. Cultive ervas como manjericão, hortelã e alecrim em vasos na sua bancada. Além de decorativo, você terá ingredientes frescos à mão. 5. Plantas suspensas Use suportes pendentes ou cestos para criar um jardim suspenso. Tendure plantas como samambaias, era e potos para dar um toque boêmio e elegante. 6. Móveis com plantas integradas Escolha móveis que incorporam espaço para plantas. Mesas com vasos embutidos ou estantes com prateleiras dedicadas podem ser uma adição única à decoração. 7. Mesas de centro botânicas Crie mesas de centro vibrantes e naturais adicionando pequenos arranjos de plantas em vasos decorativos. Isso adiciona um toque de frescor ao seu espaço de convivência. 8. Escadas verdes Transforme uma escada ou estante em uma exibição de plantas em diferentes níveis. Adicione variedades de tamanhos e cores para um visual dinâmico. E assim concluímos nosso tour pelas ideias de decoração com plantas. Espero que essas sugestões inspirem você a trazer mais vida e vitalidade para dentro de casa. Se gostou dessas ideias, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com amigos que adoram verde e se inscrever para mais conteúdo sobre a magia da jardinagem decorativa. Até a próxima, decoradores naturais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho